Vamos com informações ao vivo, até porque teve um trabalho da Polícia Militar lá no Sul do Estado, que encontrou várias armas, drogas e um endereço localizado na cidade de Balneário Gaua e Vota. E a informação do Sul chega com ele. Vinícius Sigrets, uma ótima noite. A informação ao vivo no Cidade é contigo. Boa noite a vocês, Anoto. Boa noite a todos ligados no Cidade Alerta Santa Catarina. Tivemos, sim, essa grande apreensão aqui no Sul do Estado. A informação é que essa ocorrência começa na cidade de Sombrio e aí sim ela acaba, como você bem disse, em Balneário Gaua e Vota. Um homem de 24 anos estava circulando na cidade de carro. Esse carro foi abordado pelos policiais militares e uma arma artesanal foi encontrada no assoalho desse veículo. E aí então os policiais acabaram perguntando para onde ele ia, onde ele ia levar esse material. Ele acabou comentando que iria levar esse material até um local em Balneário Gaua e Vota. Foi então que os policiais foram levados por esse homem até esse apartamento em Balneário Gaua e Vota, um local que estava sendo, inclusive, utilizado para guardar armas de fogo e ainda entorpecentes. Com a autorização do abordado, os policiais militares do 19º Batalhão de Polícia Militar realizaram buscas no apartamento, onde foram então localizados 39 quilos de maconha, ainda alguns gramas de cocaína, gramas de crack e 41 comprimidos de êxtase. As drogas já estavam divididas em porções grandes e também dentro de caixas. Assim como também foram encontrados armamentos neste local com diversas armas, inclusive, e também diversos tipos de munições. Também neste mesmo local, foi localizado mais de 75 frascos de lança-perfume. Envolvido recebeu voz de prisão, foi encaminhado à delegacia de polícia civil, juntamente com todos esses objetos apreendidos. Zanotto.